Meu Deus, eu ainda gravo vídeo, velho, tinha esquecido, mano Família, o que que eu tô fazendo da minha vida que eu não gravo mais vídeos? Vamos lá, vamos gravar um videozinho hoje, beleza? Bora lá pro Brawl, que eu vou estar vindo aqui O que que a Supercell me enviou, mano? Que eu tô vendo aqui que tem vários presentes Vamos lá, rapaziada, tamo aqui no game, mano Seis novos presentes aqui a Supercell me enviou Vamos tá resgatando aqui Pelo visto, são apenas pins, mano E também, logo mais, a Supercell vai me enviar aí a skin da Colette Mas enquanto ela não envia, eu vou comprar a skin E eu quero ver o que que vai acontecer quando chegar se eu já tiver a skin Será que eu vou receber gemas? Logo mais terá aí o vídeo sobre isso, beleza? Compramos aqui a skin da Colette Gladiadora E eu fiz 5 minigames para estarmos jogando aqui hoje, beleza? Mano, olha a quantidade de pins que eu tenho da Colette, mano, muito da hora Deixa eu colocar aqui a nova skin Nossa Senhora Muito insana mesmo E a gente vai estar jogando 5 minigames aí, beleza? Será o campo de futebol Corrida Corrida de Frank Queimada E também o traição, mano Muito interessante mesmo Mas é isso, família Vou tentar voltar aí a frequência de vídeo Tô bem bichado aí Mas eu tenho certeza que agora, dessa vez, eu vou conseguir, beleza? Organizei bem melhor aí o meu tempo Estava com pouco tempo Graças aí a muitos treinos de Brawl Mas sem mais enrolações Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Ajuda muito Fortalece nós aí Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo, doidão Você tem sido investido Vamos lá, rapaziada O primeiro minigame será o futebol, beleza? O juiz será o Juba Juba, todo mundo pros gols, né, Juba? Como você falou aí Todo mundo aí entendeu dentro do gol Beleza Beleza Quando o Juba permitir A gente vai tá saindo aí E o objetivo é a gente Levar o O Tic Lá pro gol inimigo Beleza Quando você quiser começar Juba, pode falar aí, meu parceiro Aqui a gente coloca a moral, entendeu? É um, é dois, é três e é vá Vamos lá, vamos lá Cada um pode tá aí lutando uma vez Beleza, ó Já começaram ali levando o Tic Já começaram a agressir Vamos, vamos, vamos Boa, boa Já levaram aqui o Yuri Vamos ver Eu ainda tenho um... Opa Me tá... Eita Tá dando ruim Tá dando ruim Oxe, por que que tá levando pra base, meu parceiro? Você não é do meu time não, é? Meu Deus Tá quase até o ponto aqui, família Vai, vai, vai Boa, boa, boa Mitei, mitei Ai, ai, ai Me mata, vai me matar Calma Nossa, vou matar eu Cadê, cadê o Tic Vou dar cartão vermelho Vou, vou, vou Eu já lutei, mas estão lutando mais de uma vez Eu vou ter que lutar também Isso é uma bagunça Vai, leva esse Tic daqui Eu não vou deixar fazer gol aqui, não Boa, boa, boa Eita Como é que é? Não, não, não Cadê, cadê ele, cadê ele Ah, agora foi Tt fez gol contra GG Ai, caramba, mano Me toma, hein, me toma Maralizei que eu sou bom Vamos lá pro segundo minigame, mano Foi meio bagunçado Mas até que foi legal Vamos lá, rapaziada Agora será uma corrida, beleza? Olha, já tem os caras ali na frente Só poderá usar uma ult aí Pra atrapalhar os adversários Um, dois, três E valendo, valendo, valendo Oi Oi, já usaram uma ult aí Eu vi, hein Ó, 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 ó Ó, 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 ó Toma Toma, já levei ali Já, já lasquei Obrigado Ai, me mataram Com certeza Ai Vamos lá O Yuri tá na liderança Vamos Yuri Vai 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 Yuri Yuri é o melhor do mundo Yuri tá indo Alguém atrapalha o Yuri Atrapalha ele Yuri errou o caminho Mas o Jurassic Knight e o Yuri Foram os ganhadores aí desse mapa Vamos mais uma Por a partida ser tão Ter sido muito rápida Vamos lá rapaziada Três, dois, um E Ah não, véi Tão roubando Não, não, não Ah não Ah, véi É, 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 vai Isso aí não valeu não, véi Vocês são muito safados Vamos lá rapaziada A segunda corrida vai começar no Três, dois, um E valendo Bora VT sim, bora VT sim Não, não, não Meu Deus, meu Jai Chique tá travado Caramba, o Juba foi lá na... Ah, não, eu fui tentar roubar Me lasquei Para, para, para Não, não me empurra mais não Eu já tô lascado Cadê você, Juba? Já ganhou? Não Obrigado, mas vou morrer Não, 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 por favor Ah, o pessoal já ganhou Eu fui tentar bichir completamente Exatamente, véi Me taram aí, joguei bizarro, família Vamos para o próximo minigame Para ver se eu me dou bem, mano Porque nesse aqui, pela caridade, me lasquei de novo Vamos lá, rapaziada, agora é a corrida de Frank, beleza? 3, 2, 1 e valendo aí Boa sorte aos competidores Que vença o Frank melhor Olha Que pilantra, véi Já usou logo acessório, véi Vai voltar, rapaziada Não, 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 sem super, sem super Tão roubando, sem super Não, 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 não Ó, isso aqui usou acessório Esse aqui tá lagado É a Marcinha do Brau Ah, não É não Desculpa aí, Marcinha Desculpa aí, achava que é você Para Não, os caras tão roubando, véi Tão até usando acessório Seus pilantras Salvei meus amigos Ave, levei logo lá pra trás Toma Ave Maria, doidão Ave, a Marcinha É a melhor É a melhor colete do Latam Nossa, me tem pesado Sai daqui, você não vai ganhar, não Não, eu vou Sai daqui, bichinho Ó, ó Nossa senhora Levei logo você lá Não, tão untando em mim, véi Tão untando em mim Para Foi você, né, Tiago Você, toma Toma, já volta aí Eu vi que foi você Eu vi que foi você Vamos lá, temos ali Ninguém vai ganhar aqui não Ninguém vai ganhar aqui não Ó, ó Aqui é o colete mais Nossa, Mateus, Gilbo Mateus, Gilbo e Yuri Logo os dois mais violentos Caramba Não, véi Caramba Toma, ninguém vai ganhar aqui não Aqui ninguém vai passar não Ninguém vai voltar Ó Ó Eita Me amassaram Isso é porque você queria o timing Eu vou quebrar a caixa aqui Para quem for ganhar Vamos lá O Omega BS está vindo aí na frente Ele será Ó, ó Toma Toma Ah não, esse ali mitou Guardou um acessório para o final Não Vamos matar todo mundo Ah, o Teteu ganhou, véi Mitou aí O Teteu e o outro Que eu não consegui ler Ganharam Vamos agora para o próximo mapa Mano, esse Corrida de Frame Que é muito da hora mesmo Vamos lá, rapaziada O minigame da vez Agora é um 5x5 de colete, beleza Onde o objetivo é levar a colete Lá de baixo Para safe, beleza Enquanto a gente está aqui em cima Temos que levar eles para baixo E eles que estão embaixo Tem que levar a gente Ali para cima, beleza No 3 1 2 3 E valendo Calma, véi Não, não Eu vou matar todo mundo também Até que seja inimigo de Toma Não, 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 não Toma Matei, matei Ó, matei Amassei 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 Vamos lá Temos o Tia Ai, o time de baixo ganhou, véi Quero uma revanche Véi Vamos lá Mais uma nesse mapa Vamos lá, rapaziada Segundo round 3, 2, 1 E valendo Nossa senhora Agora eu estou 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 Sai, para de atirar em mim, véi Por que você atira em mim, não Vamos lá Vamos ver quem é que vai ganhar, mano Pelo visto Os caras de cima ganhou de novo, véi Ah, não, time Não, vamos para o próximo mapa Nós, esse aqui não deu muito certo Novamente Vamos agora para o quinto e último mapa, mano Tá complicado hoje, hein Vamos lá, rapaziada O mapa da vez é a traição, beleza Calma, todo mundo recupera a vida Se posiciona em lugares estratégicos 3, 2, 1 E valendo Valendo Opa Opa Vou derrubar esse grande esquina Vou derrubar você Meu parceiro, cuidado, hein Esse ali é muito bizarro Jogo bizarro Sai daqui Caramba Nossa, Massaro Nossa, ei Nossa senhora Calma, calma Preciso de super Preciso de super Não vai conseguir, meu amigo Não vai Ai, ai, estou maçando Ai, 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 ai Nossa Não Ai Caramba, véi Os caras são muito prós Não, eu só nasço do lado de pessoas prós, véi Não quero mais, não Meu Deus Vou ter que observar isso aqui agora pelo lado de fora Vamos ver Temos o Yuri ali O Grace Mano, mas eu nem consigo me matar Alguém Alguém que está aqui fora também Junto comigo para me matar, véi Eu já morro Cadê vocês, véi Nossa, vocês estão muito estratégicos Eu não quero estar sozinha, véi Ai, 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 ai Eu vou ter que me matar aqui para safe, véi Vou ter que me matar para safe Vamos lá, rapaziada A Marcinha já conseguiu ali sair também, né, Marcinha Bicho, ó Temos aqui agora quatro sobreviventes Vamos ver aí Quem será o ganhador, hein Olha o Gabriel ali, véi Está bem mansinho no pixel dele, né Vamos Eu quero ver ataque, véi Eu quero ver ataque Não quero ver ninguém aí na mansidão Quero ver tentar se matar Quero ver quem é o melhor O melhor no minigame da traição Olha, estão ativando ali os TPs Boa Olha o Thiago Pro Rei Nossa, Thiago Pro Rei Nossa, me toim Eu deveria tentar fazer isso aí Que o Thiago fez Olha Voltou no TP Se lascou Cadê o TP amarelo, ó Esse ali foi de base Temos agora três sobreviventes aí No mapa da traição Yuri O Graz E o Gabriel Vamos ver quem será o melhor aí De colete Vamos ver Olha lá, olha lá, olha lá O Yuri está perto ali do TP Vamos lá Pelo visto o Gabriel vai ser focado, hein Gabriel Cuidado aí, meu parceiro Eita Levar ele para cima Eita Esse ali se lascou Foi logo para o TP verde Olha lá E cadê Quem vai ganhar é o Yuri Ó É o melhor de todos os tempos Vamos mais uma nessa Foi muito rápido também Vamos lá, rapaziada Três, dois, um Valendo Valendo Ah, não Não dá se o PP esse safado não, véi Boa, boa, boa Estou no pixel dos deuses No pixel dos deuses Não, não, não É brincadeira, Grez Eu queria dar super pra você Eu sempre quis dar super Sai daqui Sai Homem Homem Ih Caprilo É o melhor do mundo Tiago Pro Rei é o melhor do mundo É, Jubinha E aí Ó, você sai daqui, rapaz Fim da hora Toma Ui Não, não, não Não quero matar você, não Não empurra mais não Senão eu vou morrer Calma, calma, calma Calma, calma Calma Boa, boa, boa Ui, ui, ui Tem um ali Tem um pilantra ali embaixo Tem um pilantra ali embaixo Toma Vou atirando que é pra deixar miado Pra eles ficarem com medo Cadê aquele? Ai, Jubinha Sai Sai, sai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou pegar você, rapaz Vou pegar você Vou pegar você Não, não, não Vai me matar Vai me matar Recupera a vida Recupera a vida Toma Nossa Corre, corre, corre Ai, fugir Fugir Vazei Toma Vazei, vazei, vazei Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo, tô vivo Tô vivo Sai, os caras tão querendo me focar Tão querendo me focar aqui Eu tô vendo a maldade no coração de vocês Toma Vai deixar ali, gente Ó Não, não, não Tô manso Tô manso No pixel de Deus aqui Ó Jogou bizarro Jogou bizarro aqui Jogou bizarro Toma ele Toma ele Toma ele que eu vou matar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Eu nunca vou Vou pegar ele Opa, 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 opa Vou passar a vazada aqui pela mola Nossa senhora, mitou, hein Tiago, você mitou pesado E aí, Marcinha, como é que você tá, Marcinha? Marcinha do Brau Não, não, não Aqui, aqui Ó, ó Eu sou violento Marcinha Opa, opa, opa Ó, Gabriel Gabriel tá por ali pela ponta, hein Tô vendo você aí, hein, Gabriel Cuidado Boa, boa, boa Temos agora quatro sobreventos Essa partida tá muito... Toma, Marcinha Ai, parou Eu sou agressivo, Marcinha Eu sou agressivo Ui Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Não, não, não Não, não, não Não, não Toma Ui, sai, vai me matar Vai me matar, tô miado Tô miado Vai me matar, vai me matar Vai me matar Vou matar você Toma Mano, eu ia perder Porque ele tinha mais vida que eu E eu roubei Mas ele foi o campeão Eu só ganhei porque atirei nele Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo E Falou Tchau 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 Tchau, tchau.